Que cheirão de CC Para a motor que eu vou descer Do busão parece que eu vou morrer Que coisa medonha Que esse CC me deu onda Que esse subaco me deu onda Levanta o braço, me deu onda Parece que eu vou morrer Garota, vou comprar pra você O que? Um Rexona Parece que eu vou morrer Garota, vou comprar pra você O que? Um Rexona Um Rexona Um Rexona Um Rexona 99 8 98 98 Gavity Que cheirão de CC Para a motor que eu vou descer Do busão parece que eu vou morrer Que coisa medonha Que esse CC me deu onda Que esse subaco me deu onda Levanta o braço Levanta o braço Me deu onda Parece que eu vou morrer Garota, vou comprar pra você O que? Um Rexona Parece que eu vou morrer Garota, vou comprar pra você O que? Um Rexona Um Rexona Um Rexona Um Rexona Um Rexona 98